Ei, larga esse cara, vem, tô na parada Ele não tem amor pra dar, estou aqui pra te amar Vem, vem, vem pro baile, vem, dance no party Vem, vem, vem pro baile, vem, dance no party Cheguei no baile, eu vim aqui pra ficar Independente do que possa rolar Mas que festa da hora eu quero dançar Com a menina mais bonita a bailar Venha comigo e não me deixe aqui só De todas as nortes esta é a melhor Venha comigo que o DJ vai tocar Aquele som que eu estou a esperar E quando tocar o baile vai vibrar As menininhas tudo doida vão dançar Indo até embaixo, bailando no compasso Deixando os cara louco, alucinado Afim de uma conversa, um papo legal Mas se a ideia não constar, tchau, tchau, foi mal E vai continuar do mesmo jeito, a mesma festa Esta noite é nossa e não há nada que me impeça Vem, vem, vem pro baile Vem, dance no party Vem, vem, vem pro baile Vem, dance no party Vem, vem, vem pro baile Vem, dance no party Vem, vem, vem pro baile Vem, dance no party Nesse balanço eu vou, à procura de um amor No baile sou cansador, mulher Hoje eu tô na sua Vem, hoje eu levo você pro meu meu dia Pê, nós vai curtir uma bela noite de prazer Hoje eu vim pro rolê pra encontrar uma gatinha Corpo de sereia, mina linda, eu vou em cima Lá vou eu, bombeta da New York, de lado De Nike ou de Adidas, prazer, meu nome é Jackson Fui beijado, pela a mais bonita, agarrado Mas no fim do baile, não quero tudo acabado Te quero, toda pra mim, de corpo inteiro Eu sou um homem de sorte, só você me faz forte Vem, vem, vem pro baile Vem, dance, não pare Vem, vem, vem pro baile Vem, dance, não pare Vem, vem, vem pro baile Vem, dance, não pare Vem, vem, vem pro baile Vem, dance, não pare Essa foi fácil, e aí meu parceiro Ficou de ideia de Xavé com o baile inteiro Se eu chego antes eu pego ela bem primeiro Pra você ver qual que é a de um guerreiro Entre as minas o meu nome vem sempre primeiro E pá, sem pagar de carro ou moto ou dinheiro Chegando na humildade nada bobo é ligeiro Sem pagar de carro ou moto ou dinheiro Ei, larga esse cara Vem, tô na parada Ele não tem amor pra dar Estou aqui pra te amar Vem, vem, vem pro baile Vem, dance, não pare Vem, vem, vem pro baile Vem, dance no party Vem, vem, vem pro baile Vem, dance no party Vem 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 Vem, dance no party Vem, dance no party